Faz o que passar, vem o que vier, o que eu quero é estar de pé Seja luta, seja pródigo, seja tentação, o que eu quero é estar de joelhos no chão Vitória, seja o foco, meu irmão, Jesus venceu de joelhos no chão Vitória, seja o foco, meu irmão, você só venceu de joelhos no chão A diversidade, vem a atribulação, eu não quero crer na decepção Jesus diz estar comigo, onde é que eu vou, o que eu quero é estar com o Senhor Vitória, seja o foco, meu irmão, Jesus venceu de joelhos no chão Vitória, seja o foco, meu irmão, você só venceu de joelhos no chão Vitória, Deusagę, Ele antes e o foco, meu irmão, eu estou até aoouredar Vitória, seja o amor de Deus, eu posso te obter com o Senhor